Olá, apresado, Zé Ronaldo, candidato ao governo da Bahia pelo DEM, com o número 25. Meu muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pela confiança e dizer que é recíproco, é verdadeiro. Torço por você na Bahia. Nós devemos realmente dar um ponto final nesses desgovernos do PT Brasil afora. Não é pela Bahia, não. É em todo o Brasil. Zé Ronaldo, estamos juntos. Ninguém merece. Gente, desse partido, PT, que bagunçou com o Brasil, mergulhou na mais profunda crise ética, moral e econômica, sonhando ainda em voltar ao poder. PT, nunca mais. Zé Ronaldo, boa sorte. Estamos juntos.